Se a doença vier, ele é Deus, se curado eu vou, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Eu adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é A dia que houver, sempre ser adeus Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é A dia que houver, sempre ser adeus Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é A dia que houver, sempre ser adeus A dia que houver, sempre ser adeus